Olá, hoje eu te apresento projetos simples e excelentes para fazer usando pedras. Pedras são fáceis de se obter por aí. É um material resistente e excelente para fazer um artesanato incrível. Usando a sua criatividade e se inspirando nas ideias que eu estou te mostrando, você pode criar muita coisa legal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto